E aí pessoal, aqui é o Cachorro Guerreiro, e recentemente aí a gente teve mais informações sobre o novo jogo da franquia God of War, né, God of War Ragnarok, e com esse trailer ficaram lançando ali imagens, né, vazaram ali o design de vários personagens, como o novo Tyr, que é o deus da guerra, o Thor ali, também tem a Angry Buda, sei lá, o nome daquela menina lá, né, enfim. E aí tem um monte de gente meio boladaça aí, porque em primeiro lugar o Thor tá gordão, e em segundo lugar tem uma menina negra ali, sendo que é um joguinho de mitologia nórdica, e nórdico é tudo branquelo, né. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Thor gordo, né, cara. Cara, o primeiro que vocês tem que entender, brother, aquele Thor, ele não é gordo, ok, ele só é um cara forte pra caralho. Se você for procurar aí no YouTube, é, Strongman Competition, que são, tipo assim, competições pra ver quem são os homens mais fortes do mundo, que carregam mais peso, que levantam as pedras mais pesadas e o cara dá quatro, meu parceiro, você vai ver que todos eles são essa montanha de gordura forte pra caralho. E por que que eles são assim? Porque, velho, ali, por baixo daquela gordura, existe uma musculatura de bodybuilder, entendeu? Só que eles precisam, é impossível você ter aquele nível de massa muscular, aquele nível de força, sem vir bastante gordura junto. Então, velho, aquele Thor, ele não é gordo, ele só tem o físico de um Strongman, de um cara forte. Se você pesquisar aí, Ed Hall, que é um dos malucos mais fortes do mundo, ele foi a primeira pessoa da história da humanidade a levantar meia tonelada no agachamento, no levantamento terra, meia tonelada no levantamento terra. Ele tirou meia tonelada do chão com a força do corpo, entendeu? Você vai ver que, mano, ele tem basicamente esse shapezão aí do Thor, do God of War. Então, cara, eu gostei do Thor, tá ligado? E até se você pensar ali do ponto de vista de mitologia, velho, o Thor é literalmente isso. Ele é um cara porradeiro, que bebe cerveja pra caralho, come pra caralho, é muito forte, musculoso. Então, mano, faz sentido ele ter ali um físicozão de Strongman. Então, velho, eu gostei do Thor. Não precisa ser um maluco trincadão. Eu acho que aquilo ali, cara, é um visual de um homem que esbanja poder, que esbanja força de vontade, entendeu? É assim, velho, é o shape dos sonhos. Eu queria ser essa porra aí. Mas, meu irmão, o tanto de comida que tem que comer pra fazer isso é complicado. Nunca vou conseguir isso. Então, é isso aí. Agora vamos falar também da segunda polêmica aí do designer personagem, que é a Angry Boda. Acho que é o nome da guria, né? Que é uma moreninha ali, né? É uma giganta lá, sei lá o quê. É na mitologia nórdica, ela é a deusa do medo. E o pessoal tá boladão porque ela tá negra. Ela é negra. E, velho, foda-se, tá ligado? É um videogame, cara. Dane-se se a menina é negrinha ali, caralho. A parada que eu achei meio sacanagem por parte ali da produtora do jogo é que, mano, de todas as personagens pra você deixar negra, tu deixa logo a garota que é a deusa do medo, porra. Aí a deusa do negro é a única negra no pedaço, velho. Cara, isso é racismo pra caralho. Mano, logo a deusa do medo vai ser a negra, caralho. É o quê? O que ela faz? Ela fica andando na rua à noite de moletom pra assustar os outros aí, na ameaça de um assalto? Mano, sério, eu achei sacanagem por parte do estúdio fazerem isso. E outra coisa, cara. Mano, dane-se se a personagem é negra. Até parece que não existe... O próprio Kratos, o protagonista do jogo, ela é negro. Se você é um fã da franquia God of War que nem eu, velho, tu sabe que no primeiro jogo o Kratos era um espartano, moreno, ceboso, pardão, negão, estilo pedreiro, tá ligado? Ele só ficou pálido depois que matou a mulher e a filha e as cinzas delas ficaram grudadas nele. Mas porra, cara, o Kratos é negão. Tu pode falar o que quiser, o Kratos é negão por trás daquelas cinzas ali. Você, God of War inteiro, tu tá jogando com o negão que é o Kratos, que é o Kratos da guerra. E, cara, outra coisa também, velho. Foda-se se o personagem é negro ou não, cara. Quem se importa? Ela vai ser só mesmo que, tipo, uma secundariazinha ali, interesse romântico do Atreus. Tipo, dane-se se ela é negra, tá ligado? Se ela fosse branca também, foda-se. Aí tem uma galera comemorando que... Ah, a secundária do jogo do God of War é negra. Nossa, representatividade. Mano, que representatividade? Vai se fuder, porra. Só aceita ali que o personagem é negro ou branco, dane-se. Tanto faz, cara. Isso é uma mimizada do caralho. Ficar lutando por representatividade num videogame. Porra, se fuder. É... Mas o que eu posso falar aqui sobre o God of War? Ah, é outra coisa. Cara, eu vou ser sincero. Eu nem gosto desse novo God of War. Porque eu acho que o que tá acontecendo com o God of War é a mesma coisa que aconteceu com o Assassin's Creed, tá ligado? Que eles saíram totalmente da essência e eles só tão, tipo, usando o nome do jogo pra ficar vendendo o máximo de videogame possível, tá ligado? Então, por exemplo, o que aconteceu em Assassin's Creed? Assassin's Creed era uma historinha bem fechada ali, né? Focava no Desmond, na equipe do Desmond tentando revelar o passado dos templários, dos assassinos e o Caralha 4. E daí você tá nos jogos atuais, mano. Tipo, Desmond nem existe mais. Os artefatos do Éden, é tudo... Foda-se. Virou um jogo RPG, tá ligado? Tipo, porra, Assassin's Creed perdeu totalmente a essência. Enquanto isso, a mesma coisa tá acontecendo com o God of War que era um jogo hack and slash tipo Devil May Cry, tá ligado? Mitologia grega, foda pra caralho contando uma narrativa pica do Kratos. E daí os caras fuderam tudo, né? Porque eles não sabiam o que fazer depois do God of War 3. Inventaram de enfiar o Kratos na mitologia nórdica e tão fazendo aí já o segundo jogo na mitologia nórdica. E eles já falaram que, tipo assim, mano, esse vai ser o último jogo na mitologia nórdica. Mas daqui a pouco o Kratos tá indo lá matar Jesus Cristo, tá indo lá matar o deus egípcio. Então, parceiro, cara, eles vão, tipo assim, sugar o Kratos o máximo possível. O God of War... Cara, se bobear, eu não duvido se daqui a 5 anos tiver um God of War sem o Kratos. Vai ser um God of War sem God of War. É mole? Enfim. E é isso aí, cara. Falei tudo o que eu tinha pra falar sobre God of War. Gostei do Thor, muito foda. É... Foda-se se a menina é negra, se ela é branca. Vai ser só uma secundária do jogo. Ninguém se importa. E... É, God of War é uma franquia que tá perdida. Eu nem faço questão de jogar. Fui! Música